Seis gols no campeonato e o Bahia tem o quarto pior ataque desse brasileirão. Os atacantes estão devendo. Com Souza voltando ao time, a esperança é de que esses números mudem. Elias marcou um até agora. Também sabe que precisa evoluir. Não é uma situação boa para nós, que somos atacantes, né? Como eu, quando não faço gol, ou Souza ou qualquer jogador que não faz gol, com certeza chega em casa, fica com aquilo na cabeça, querendo fazer o gol, aquele gol que foi perdido, a oportunidade que não teve. Isso, queiro ou não, é difícil para o atacante, mas tenho certeza com o trabalho e dedicação que nós estamos fazendo aí, nesse domingo, se Deus quiser, e nos próximos jogos, se Deus quiser, vai estar saindo gol direto. Marcação é um outro problema do Bahia. E o time joga se defendendo, só que dá espaço ao adversário. Quando perde a bola, tem que voltar atrás da bola. Então, de vez em quando, fica meio difícil, né? Mas, com o trabalho que ele vem passando para a equipe, se Deus quiser, não por algum jogo contra o Flamengo, vamos estar se encontrando nessa marcação que ele quer. Falta também criatividade. O time não consegue sair jogando. Nos dois últimos jogos, isso ficou muito claro. Nós temos também que agredir os caras, não podemos ficar com medo do time. O Flamengo é um time bom. O time nosso também é muito bom, tem recebente de jogadores, mas que até agora não se entrosou. Tenho certeza que nesse próximo jogo agora, se Deus quiser, vamos estar se entrosando, se encontrando. Independente de quem o professor botar, se botar aqui, ele for botar. O time aqui é um grupo, uma família, e tenho certeza que domingo, sábado, domingo, o resultado positivo vai chegar. No ano passado, o Bahia e o Flamengo foi o primeiro jogo do time ao lado do torcedor na volta à Série A. Um empate em 3x3, numa partida emocionante. Esse ano, o Bahia e o Flamengo pode ser o jogo que vai mudar a postura do time. Certamente, vai ser casa cheia. E a motivação tem que ser recíproca. Do time para a torcida e da torcida para o time.